E aí pessoal, tudo bem? Aqui é quem fala Arthur, tá começando mais um videozinho junto com meu pai! É isso aí, hoje como vencedor da enquete, Mario Kart 64, já tivemos alguns enfrentamentos anteriores aqui no canal, mas alguns vídeos foram removidos para não dar treta com o YouTube, beleza pessoal? Vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos ali no 2 players, bota 50 cilindrados, porque a gente tá meio enferrujado, depois que a gente for melhorando... São 50? Não, 50 rapaz, aí os níveis de dificuldade... Mas não vem porque é cagão! É o easy, o normal e o hard, o easy vamos nos 50 cilindrados, vamos ver o que a gente consegue fazer, o que a gente vai segurar? Eu vou ser o... Browser Então eu vou ser o Luigi, o Mario Verde, beleza, vamos ver o que a gente consegue fazer, pessoal, não esqueça de deixar o joinha no vídeo, muito importante que seja daquela força Vamos no primeiro mapa, que é o mais tranquilinho ali, o Mushroom Cup Se vocês quiserem que a gente continue, a gente vai para as outras Cups, né, os outros mapas, os outros níveis A ideia não é ver quem vai ser o campeão, é só quem vai se sair melhor mesmo, porque às vezes a gente é meio ruinzinho, né, daí a gente não consegue vencer as corridas e tudo mais Lembrando que o Browser, não é Browser, Browser é navegador, o Bowser é o Arthur, é o Soul Witch, também conhecido mundialmente como Mario Verde Eita, mano, eu estou em quinto ali, o Arthur já está em primeiro Ai, que susto, já estou em segundo, agora estou nos cascos do Arthur lindo Vamos lá, agora a disputa é ver aqui assim, ó, vamos pegar aqui e pegar os melhores itens Se eu pegar o casquinho vermelho aqui, eu já consigo acertar ele, tem alguém invencível lá atrás de mim A vantagem do Arthur ter em primeiro é que ele consegue pegar o poderzinho primeiro e já se protege A bananinha dele é eficiente, já pegou alguém e eu, ó, o Mario quer me passar ali, rapaz Toma, casquinho vermelho, casquinho vermelho, ele é teleguiado, tá, pessoal O verde, ele só dispara em linha reta Tem um que ele é azulzinho com espinhos, ele também vai só em linha reta Esse aqui que eu peguei, ó, ele é tipo um nitro que dura um tempão Posso fazer vários nitros consequentes O Arthur, quando ele pega três, três cogumelos, não, não é cogumelos, é casco de tartaruga, né Se ele me bater, ah, não precisa nem atirar em mim Se ele bater em mim, né, se eu trombar com ele, se eu trombar com ele eu já, ai meu Deus Eu já me lasco, então aqui, ó, o Arthur está em terceiro, eu estou em quarto Eu estou no ladinho dele aqui, ó, ai, passei, não, não passei Ó, estamos, a máquina ainda está nos vencendo, a gente tem que chegar perto deles Aí, ó, eu estou com um teleguiado, eu não vou usar no Arthur ainda porque eu quero deixar pra usar na máquina, mas o Arthur está louco pra me casquetar com esses casquinhos verdes, rapaz, daí eu me lasquei Ah, como isso? Ai, que susto, ah, não peguei nada, droga, estou sem poderzinho O Arthur está com os nitros ali, vai poder se recuperar agora Ih, rapaz, o problema é que passa Tá eu, quem é aquele ali, o Mario e o Yoshi 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 na frente, ó, beleza, passei eles Estou em primeiro O Arthur está chegando aí, vou largar o casquinho, acho que rodou o pie em alguém, acho que ela é princesa Sai Mario O Mario também é conhecido como Luigi Vermelho Ó, eu estou chegando no túnel, o Arthur está chegando ali no túnel Ah, me acertou o casco vermelho Ah, meu Deus, nossa, me acertaram os dois cascos vermelhos Me passou Ah, casco de banana não, rapaz, de banana não tem casco, tem casca Ah, não, escorreguei o casco de banana, ah, não Ah, beleza, estou em segundo, estou em segundo Ah, meu, acerta, 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 não vou lá, não Ah, não Ah, acelera o município Não Ah, acelera o município Ah, droga Foi tu que me encolheu? Aham O meu boneco ficou bem, eu fiquei bem, eu não preciso acelerar O Mario venceu, pelo que eu entendi O Arthur ficou em segundo, eu fiquei em terceiro Depois eu falei, pessoal, não contem com vitórias É, aqui é duelo É pra mim quem fica em primeiro, o Arthur já está com quantos pontos? Seis pontos, estou com três, ó Quem ficar de quinto pra baixo, não ganha pontos, é importante que você fique entre os quatro Segunda parte é a parte da fazenda ali, tem até uma vaquinha ali Vamos ver, vamos ver Se preparar, foi Aí, arranquei bem, já estou em primeiro Eu sou Luigi, né? Ah, tá Esqueci que eu era, estou em primeiro Agora é tentar ganhar pra tirar essa diferença O Arthur, ele tem três pontos na minha frente, ele está com seis, eu estou com três Se eu ganhar, eu acho que eu faço nove Então, ele fazer seis de novo e empatamos Então, eu sou obrigado a ficar em primeiro Essa fasezinha, ela tem uma parte dificultosa Eu acho que esses castorzinhos, ó Castor, furão, sei lá que raio que esse bicho aqui, um tatu Eles ficam fazendo buraco E ficam acertando a gente Então, tem que estar sempre cuidando Pra, pra mesmo fazer a curva certinho Pra dar um trombado É, eu fiquei com ele Não Ah, tá vim primeiro Ele tá vim primeiro Agora, até essas mudanças me passaram Ah, sério O Mario passou por mim Largou a casca de banana Eu fui acertar ele, acertei a casca de banana Eu estou em terceiro O Arthur está em quinto O Arthur tem que recuperar a posição Ó, o Mario está lá na frente Acertei um teleguiado nele Toma Ó, o Arthur agora está em quarto Mas ele pegou um, os mitros, né Ah, ele também é, meu Deus Agora eu estou com uma nasca de bacana aqui Oxê Cuidado com esses bichinhos Eu vejo Ah, droga, droga, droga Volta, volta, volta Tá, não tem ninguém na minha frente Casquinho vermelho ele me ajuda aqui Arthur está em segundo Ah, mordito Ah, é, ah, 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 ah Nossa, não diluíde Estou em quarto Larguinho não está ligado ali, mas eu não acertei ninguém Estava muito longe Ih, rapaz, estava em primeiro e agora já estou em quinto Mas ficou, ferrou, ferrou Vai, corre, 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 corre o boneco Tem terceiro já Não peguei um poder bom ainda Nesses três cascos Aí, agora vai Agora é mitro infinito, rapaz O Arthur, ele pegou aquele O itemzinho fake, né, no caso Ele não vale Estou em segundo Não acabou ainda, né Ah, segundo, terceiro, segundo Ó, o Arthur ganhou Ih, está na minha frente nas duas corridas Sou obrigado a vencer agora Agora eu acho que é a fase da praia Como é que ficou a pontuação O Arthur tem 15 Eu tenho 9 O Yoshi E o Mario São os mais próximos Cara, eu estou em terceiro O Mario está na minha frente Ô, Mario Sacanagem Agora eu tenho que... Eu sou obrigado a ganhar essa fasezinha Essa aqui é complicada Ela tem umas passagenzinhas meio que secreta E coisa assim Mas é... Dá de ganhar Concentração Pessoal, não esquece do joinha aí Se quiser deixar o joinha no vídeo A gente agradece Se quiser compartilhar Quem não for inscrito, se inscreve Quem já for inscrito, acompanha nós Estamos sem lives no momento, pessoal Por causa do YouTube, tá? Não reparem Não é nossa vontade Vou aproveitar meus nitros aqui Vou pegar uma vantagenzinha extra Porque senão eu estou lasqueado Ali tem um túnel Ô, droga Também uma cascada vermelha Também duas cascadas vermelhas Eita, mano Estou apanhando de graça Ali naquela rampa Tem um túnelzinho Que ele corta caminho bastante Assim, ó Ajuda muito O problema é que é muito difícil acertar Todas as rampas, na verdade Elas ajudam aqui, né Pegar uma propulsão E um caminho melhor O problema é tu Configurar o bonequinho Pra ficar certo ali, ó O Arthur já está em primeiro Eu estou em quarto Rapaz Segunda volta é de três Então eu não posso Perder mais tempo Estou em quinto Quarto Deixa eu passar o Mario aqui, rapaz Já estou em terceiro Está ali Já vi os dois primeiros O Yoshi está ali O Arthur já está na minha feição O Arthur já está na minha feição Eita, escorreguei numa nasca de bacana aqui também Agora vocês estão ralados Peguei um monte de cogumelinho vermelho Ah Ah, droga Estava muito lento Valeu Deu uma cascada na Arthur Agora meu adversário Meu adversário agora é o Arthur O Yoshi está aqui na minha frente Rapaz, eu tinha uma nasca de bacana Acertei, estou em segundo Estou em segundo Opa Primeiro estava... Deu treta ali Escorregou alguma coisa ali também Agora estou em primeiro Agora estou em primeiro Vai, anda Agora dá para mais... Agora dá jogo Ih, rapaz Fiquei batendo na rampa e me lasca O Mario... O Mario está na minha cola aqui, rapaz Sai, Mario Na minha cola nada Já me passou Ele não disse Sai Aí uma nasca de bacana para ele Vamos ver se ele escorrega Alguém vai escorregado Não escorrega Então o primeiro Arthur está em quinto É a chance que eu tenho de encostar no Arthur Se não ele me ganha nessa Que ele já é campeão Então eu tenho... Eu sou obrigado Ah, eu nunca consegui pegar essa... Ah, droga Já estou em terceiro Putz, grito, me lasquei Corre, 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 corre Corre, corre, corre Está em segundo, está em segundo Ah, estou em primeiro Beleza Ah, não, 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 não Que susto A própria casca de banana Que eu mesmo coloquei Daí ia ser muita ironia do destino Aqui, último... Último itemzinho, rapaz Ah, não, 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 não Casquei eles Ah, agora vai Agora vai Não, 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 não... Celer Ou, não, não, não... Mas eu consegui ganhar ainda Fui escorregando, o Sirizinho me atropelou ali Mas vamos ver como é que ficou a pontuação Agora ficou interessante É, agora vai ser a última Final lap Agora é a última volta Vamos ver como é que ficou a pontuação Ih, tem empatado Olha ali, agora ficou legal Primeiro Arthur Eu em segundo né Pelas colocações o Arthur ainda está em primeiro O Mario está encostado na gente ainda Então não podemos deixar nem o Mario ganhar Ficou tudo para a última volta Essa aqui é a do trem, essa aqui é dificilzinha pessoal Não esqueçam aí Se vocês querem que a gente volte com o Mario Kart também Peça ao Gabriel, vai na próxima Ou aumenta a dificuldade Flower Cup é a próxima Eita mano, o que que é isso? Apanha de todo mundo que é último Que negócio é esse? Que ignorância Você é bullying? Agora vou ter que recuperar o tempo perdido O Arthur já está lá em primeiro descansado Se ele não errar Se ele não errar Ele já ganhou Eu fiz todo mundo virar micróbio Oxi! Ah, eu estou em primeiro Não! O que que houve? Acho que o trem atropelou Ah, eu estou em segundo Volta para a pista Luigi Estou em terceiro Volta, volta, volta Ah, meu Deus Estou em terceiro O Arthur está em quarto A gente está perto ainda Só que o problema é que O Mario é nosso rival também aqui nessa parada O Mario se ele ganhar Ele é campeão também Então é eu e o Arthur Somos os obrigados a ficar em primeiro ou segundo Que isso? Estou guardando o Nitro aqui para a emergência A princesa está em primeiro e o Arthur voa na minha frente Lembrando que essa fase além da pista ser de terra Não é a aderência dela mais complicadinha Tem aquele trem ali, rapaz Se a gente passar e aquele trem bater na gente Já é algo, caiu a casa O Arthur está em segundo Está na minha frente aqui Se eu pegar um casquinho vermelho Agora eu pego Opa, ele pegou um casquinho vermelho Ah, estrelinha, rapaz Vem, encosta Ah, errei Eu ia bater Bater Droga Ai, vai, vai Eu quero bater no Yoshi, na verdade Sai Yoshi Ah, vai acabar a minha Ah, acabou Oh, mundiça Oh, não é o Mario que tem primeiro, né Não, é a É a tiazinha lá A alemã Ae, rapaz Vamos de Nito Fihuuu Ah, não Não, não, não Não, não, não Não, não Vai Ai, ó X, sai da minha frente Tá, enquanto não for o Mario, o campeão, mas não fica feio pra gente Ah, agora eu já estou em quarto Ah, meu Deus Dá uma laça pra vocês Olha aqui, ó, estou só com Piuuuu Não, vão pra pista Ah, droga, não Eu achei que tem primeiro Arthur, não, Arthur tem primeiro Última volta, se pegar um casco vermelho eu ganho Ah, tá, eu acho que me passou Morta! Olha ali, olha ali! Vou dar um casquinho! Não! Yoshi mordito! Sai daqui, Mario! Mario escorre... Oh, que isso? Não, morto! Fica sempre no vácuo! Putz, não peguei nada! Não, não peguei nada! Acelera! Arrumei! Eu vou perder o Yoshi não! Ah, sacanagem! Não, mas foi bom! Foi bonito! Foi disputado! Vamos ver como é que ficou a classificação! O Mario acho que perdeu... ficou em quarto, parece? O Mario ficou em quarto, mas o Yoshi acho que não passa! O Yoshi tinha pouco ponto! Classificação final! Bowser, que era o Arthur em primeiro, 27 pontos! Eu em segundo, 24 pontos! Mario 17 em terceiro, Yoshi e o oitavo. O resto ninguém fez ponto! Foi só nós que fizemos! Vamos ver a coroação, né? A coroação, né? Não, não virou raim! A premiação, o pódio! Vou entregar o troféu! Essa aí, porque não sabe, é o castelo do jogo do Mario 64, né? Eles aproveitaram o cenário, já que são os mesmos personagens, né? Vocês não reparam, eu tô tomando um cafezinho, tá? Enquanto a gente faz essa gameplay bacana! Foi bonito! Eu tava contando ainda com o casquinho vermelho, aquele último bônus ali, se ali eu tivesse pego um nitro, alguma coisa, deve ter que dar pra buscar! Mas não ficou tão feio, pelo menos ficamos com os players em primeiro! Player 1, Player 2 e o computador em terceiro! Ficou bem bacana! Se vocês quiserem que a gente continue, pessoal, manda nos comentários! Eventualmente a gente vai fazer uma próxima enquete! Perguntou se vocês querem a próxima cup, né? Que é a Flower! Chegou a Mushroom! Que é a Cogumelo Cup! Em portuguesano! Então, pessoal, muito obrigado pra quem assistiu até aqui! Se vocês quiserem mais, não esqueçam, mandem nos comentários! Assinem nas nossas redes sociais! O canal já passou de 4.200 inscritos, a meta é 5.000 até o final do ano! Quem puder passar no Aula de História na Web também a gente agradece! Muito obrigado pela força de vocês, pessoal! E... Tchau! Tchau!